Aê, é o baile dos vigaristas, a fonte dos Mandela, hein? Faça respeitar, filha da puta Ai, 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 gente que ela cai Dança embaixo da umbrela, vem pra umbrela do pai Dança embaixo da umbrela, sarra, sarra, sarra na pica Sarra na pica do pai Ai, 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 gente que ela cai Dança embaixo da umbrela, vem pra umbrela do pai Ai, 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 gente que ela cai Dança embaixo da umbrela, farra da pica Os menas balançam brela na frente do paredão É poquitoc na xerreca na frente do paredão Ela vem jogando a checa na frente do paredão Os menas balançam brela na frente do paredão É poquitoc na xerreca na frente do paredão Vem lá, vem chão, vem lua, chega na manquinha do paletão Vem lá, vem chão, vem lua, chega na manquinha do paletão É papi, papi na terra, na manquinha do paletão E de fave, porra, passa a respeitar, filha da puta Passa, passa a respeitar, filha da puta Ai, 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 o joitinho que ela cai Dança embaixo da umbrela, vem pra umbrela do pai Dança embaixo da umbrela, sarra, sarra, sarra na pica Sarra na pica do pai Ai, 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 o joitinho que ela cai Dança embaixo da umbrela, vem pra umbrela do pai Ai, 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 o joitinho que ela cai Então se passa, o dela zarrada fica do baixo Os mena balançam brela na frente do paredão E poque poque na xerreca na frente do paredão Ela vem jogando a xerreca na frente do paredão Os mena balançam brela na frente do paredão E poque poque na xerreca na frente do paredão Ela vem jogando a xerreca na frente do paredão Ela vem jogando a xerreca na frente do paredão E papi, papi, não quer rei, canapai, chico, baratão DJ Fabi, pô, passa a respeitar, filha da pô Passa a respeitar, filha da pô